Então, o pastor Nahim, árabe cristão, orou em árabe pela conversão, pela revelação de Jesus ao povo árabe, orou abençoando seu irmão, quando eles abraçaram... Ah, que coisa linda! E ali também nós levantamos o nosso clamor pelo Brasil. Então, a apóstola Valnice, com a bandeira brasileira, fez ali vários decretos e algo muito especial que aconteceu, naquele dia, foi publicada a condenação de um ex-primeiro-ministro israelense. Isso é algo inédito, porque eles são uma nação que preza muito pela justiça, pela honestidade. Inclusive, Alex, ele foi condenado a seis anos de prisão por ter recebido um suborno de aproximadamente 100 mil dólares. Você pensa, o que é 100 mil dólares diante de corrupções milionárias, bilionárias aqui no Brasil? Então, nós acreditamos que naquele dia, nós estávamos como nação brasileira, clamando ao Senhor para que a justiça também seja honrada no nosso país, porque nós sabemos que o principado da corrupção cairá no Brasil. E os recursos financeiros do nosso povo, da nossa terra, não serão mais consumidos pelos nossos inimigos. Então, ali, nós clamamos pelo Brasil, nós cremos que essa condenação política ali, ela foi um sinal de Deus de que é isso que nós mais precisamos no Brasil e estará nos alcançando em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga, Pai, que a justiça venha ao Brasil. Abra a boca, levanta a sua bandeira e vamos, os inimigos, agora levantaram a boca. Pai, nós nos levantamos aqui, na torre de Davi, junto com o ministério diante do trono. Tu nos levantaste em nossa geração, como uma geração profética, que sabe quem é. Oh, Cristo, a tua autoridade está sobre nós. Toma nossa boca agora, Espírito Santo, para liberar a palavra que está no nosso coração. Não há distância do reino do Espírito. E nós enviamos um decreto para toda a nação brasileira. Nós decretamos que os fundamentos da infiedade são demoridos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu é a glória. Teu poder. Teu domínio. O Brasil pertence a Ti. O Brasil te adora. Levanta a sua voz e a adoração de o teu trono. Levanta a sua voz, Toma a voz das muitas águas. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Oh, Jerusalém. Quando esse DVD sair, vocês vão se impressionar. Esse lugar é lindo. Tanto é que nós levamos a luz, a estrutura do vídeo. Não tem nenhum elemento de cenário. Seria um pecado fazer um cenário, botar um cenário em um lugar como aquele, que era um cenário, ali já era um cenário. E a gente levou um drone e a gente estava muito preocupado. O drone é o helicópterozinho, né? O helicóptero, né? Que a gente coloca a câmera, que ele registra as imagens aéreas. E, imagina, fazer imagens aéreas em um território como Israel é muito complexo, mas conseguimos ali voar com o drone ali. E fizemos um interdecer, né? Então, a imagem de Jerusalém... Vocês conseguiram pegar até ali o Monte do Templo, porque é dentro da cidade antiga de Jerusalém. E o que que rola? Acabou que a gente pegou o entardecer em Jerusalém, com as imagens aéreas. As imagens também foram incríveis. A gente levou assim, a produção foi certa. O cara não tinha um câmera com assistente. Cada um era um câmera assistente. Todo mundo se desdobrando. Inclusive, eu quero honrar você e a sua equipe. Porque nós demos passos de fé para estar ali e precisávamos de pessoas como vocês para toparem o desafio. E, assim, todos que trabalharam, não é, Alex? Que são profissionais, eles se desdobraram, eles se dispuseram, eles talvez receberiam muito mais num outro tipo de trabalho, mas eles quiseram estar ali. Até os não evangélicos. Então, eu levei os melhores que eu podia levar dentro desse projeto. E a maioria era evangélico, mas de uma parte não era. E como eles foram tocados. Como foram tocados. E eles sabem da logística do trabalho. Sabem que o que aconteceu e não é normal. Tiveram com a gente também no sertão, né? Então, eles toparam até porque eu acho que eles experimentaram essa coisa da missão. Mas teve um especial que me ajudou, mas você tem direção, que fez a fotografia, que é o Leandro, que nunca tinha viajado comigo. Foi a primeira vez que você trabalhou assim. E ele ficou assim. Porque não é normal as pessoas perceberam o sobrenatural. Aleluia. Tem que se render a alguma coisa que aconteceu. Foi incrível essa noite. Vocês vão ficar loucos assim. Olha, o pessoal foi num lugar que eu amo, que é o Genesis Land. Genesis Land é um lugar onde o pessoal anda de camelo. Eles descem até uma tenda simulando a tenda de Abraão. Como se Sara estivesse na cozinha cozinhando e Abraão é que recebe todo mundo. As imagens são lindas. Todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Pando de camelo. Pois é. E ali eles se lembram das promessas de Deus para Abraão porque ali naquela região foi onde Deus permitiu que Abraão e Ló se separassem. Ló escolheu as campinas, as planícies próximas de Sodoma e Gomorra e Abraão subiu na outra direção. Então há muito que meditar, há muito que se lembrar daquele deserto tão lindo onde acontece um almoço especial para a caravana. O pessoal também ali dança, celebra muito e recebe a palavra e um almoço delicioso. Música Uau, Alex! Nosso papo está bom demais e lembrar tudo isso mexe muito comigo. Me abençoa muito. Viu aí que vai ter semana que vem? Ninguém pode perder porque vai estar incrível. Obrigada, irmã. Legal. Valeu mais uma vez. Tamo junto. Até semana que vem. Música Vem a Deus como o nosso Deus Poderoso e grande é o Shaddai O Deus do impossível Ainda que invisível Eu posso ver o Seu agir Criador dos céus, da terra e mar Se importa em me ajudar Me cerca a todo instante Com o seu cuidado e seu poder Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale Tu já conheces meu clamor Deus que responde Deus que responde Deus que responde Deus de milagres Eu posso crer Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale Tu já conheces meu clamor Deus que responde Deus que responde